o salve o galo de beijo trazendo mais vídeo para o canal e hoje hoje eu vou mostrar um negócio que eu consegui fazer um aviso minha webcam bugou e eu não tô conseguindo gravar esse vídeo com a webcam passado eu consegui gravar a webcam que bugou e eu não consigo gravar com a webcam agora mas eu vou mostrar para vocês pessoal eu consegui recriar tá vendo aquela caixa ali tá vendo essas paredes aqui essas paredes eu consegui recriar a central criativa sim a central criativa a central criativa que eu peguei eu consegui pegar as paredes e não pessoal não são países normais são exclusivos é com textura do salvo do textura do criativo 2.0 que eu mudei pelo criativo 2.0 e eu consegui transformar a central criativa né central aqui eu simplesmente trouxe ela para cá eu recriei a parede coloquei o telhado e o chão e coloquei os portais aqui aqui ó todos os portais são aqui aqui é eu queria mostrar isso para vocês porque tipo eu como eu tenho alguns itens agora que não são mas no criativo que eu peguei pelo criativo 2.0 e coloquei no normal eu tenho isso aqui eu tenho as paredes do criativo 2.0 aqui ó eu consigo ter a parede do criativo 2.0 e eu consigo fazer o que eu quiser e o bom dela é que assim ó tá vendo esse lado aqui ele tá parecendo normal se você girar ele você fica invisível esse lado e é muito bom dá para você texturizar ele tipo se você quer que atravessie ele que ele fique tipo visível mas dê para atravessada tipo eu consigo bugar tipo uma parede é tipo uma parede falsa essas coisas e fica muito legal e gente fica esperto nos próximos vídeos vou tentar trazer ensinando vocês a ter isso aqui esses portais ou as skins que eu tenho no mapa que eu tenho uma com 89 skins só que esse aqui também tem skin vou ensinar vocês como ter isso aqui só que um metro mais fácil vocês me adicionarem e eu dá para vocês o aí os portais só que também deve ter um outro método para vocês terem então eu vou tentar trazer para vocês esse método para vocês que dessa vez esse vídeo foi mostrar para vocês como eu tenho o que eu tenho e eu consigo montar a central criativa no meu mapa então esse vídeo espero que vocês tenham gostado um forte abraço e falou